A CIDADE NO BRASIL Acho que chegamos. A CIDADE NO BRASIL Você é o Slatko? Quem pergunta? Disseram que nos ajudaria. Não sei quem te disse isso. Você veio ao lugar errado. Lá mesmo. Espere. Precisamos de ajuda. Entra. Entra. Você pode pegar os casacos das senhoritas? Não tenha medo do nosso amigão. Lúter é só um dos androides que eu ajudei. Ele me faz companhia nesta casa enorme e vazia. Por favor. Podem ficar à vontade. Como souberam de mim? Um androide. Que encontramos. Disse que você ajudaria. Entendi. Divergente. E quanto a ela? Ela é humana. Querem achar um lugar seguro? Um lugar onde possam ter uma nova vida? O Canadá é lindo nesta época do ano, segundo dizem. Belíssimas paisagens. Céu aberto. Ar limpo. E sem leis para androides. Ótimo lugar para recomeçar. É isso que... nós duas queremos. É claro. Eu posso ajudar. Mas antes temos que retirar o seu rastreador. Rastreador? É. Todos os androides são feitos com dispositivo de localização sempre ativo. Eu vou remover o seu e estarão ambas a salvo. Venham. Me sigam. A garotinha pode esperar na sala de estar. Não. Ela sempre fica comigo. É claro. Vem por aqui. O que precisamos está no porão. Não gosto desse lugar. E desse homem. Vamos sair. Eu estou muito preocupada. Vai ficar tudo bem, Alice. Ele vai tirar meu rastreador e podemos recomeçar a vida no Canadá. Você quer isso, não quer? Por favor, ignore a bagunça. Precisava de algo discreto para as máquinas. Remover rastreador é ilegal. Então, optei por descrição a conforto. Espero que a pequena não se assuste. Não. Ela é corajosa. Isso é bom. Se você quiser esperar ali, se você quiser esperar ali, Vão logo avisando. Isso vai ser desagradável. Sabe o que é estranho? Por algum motivo bizarro. Os rastreadores param de funcionar nos divergentes. Por isso é difícil encontrá-los. Então, não tem qualquer motivo para remover seu rastreador. O quê? Mas você disse que... É. As pessoas acreditam no que querem. Os divergentes são tão ingênuos. Eles vêm até mim esperando que eu ajude eles. Eu simplesmente reinicio vivendo eles. Ou fico com eles para meus experimentos. Não! Não, eu não quero reset! Me solta! Queira! Eu já ia esquecendo da... garota. Prenda ela. Mais tarde, Dom Gino. Alice! Alice, não! Uma divergente que quer ser mãe. Olha, que coisa tão doce. E tão iludida. Acho que é hora de acabar com a sua tristeza. Isso é o que ganha por ter um sonho. Sempre termina da mesma forma. Lágrimas e desilusão. Confie em mim. É melhor apagar sua memória e não sentir mais nada. Sem mais dor. Sem mais... esperanças. Quase sinta inveja. Carol! Oh, pobre Alice. Oh, acho que a mamãe não se lembra mais de você, não é? Acho que a mamãe esqueceu você completamente. Carol, o que aconteceu com você? Certo, já chega. Vem. Me mordeu. Eu vou te ensinar a ter bons modos, sua pirralhinha. Cara! Acorda, Cara! Me encontra na sala de Esther. Ai, não. E ai? Ai... 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 Ítos building. Olá à Deus. Sim. Música 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 Alisi Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Descarregada. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Olha aí, sua sorrateira. Aparece. Pega a lanterna. Tem uma em cima da mesa. Vamos lá. Por que não aparece? Ei, eu não vou machucar. Só quero falar com você. Eu sei que não devia ter apagado a sua memória, ok? Eu me arrependo. Por que não aparece? Garanto que tudo vai dar certo. Eu vou ajudar. Pensa só naquela garotinha. Como ela deve estar assustada. Seja razoável. É só aparecer e tudo vai dar certo. Você encontrou? Não, Slatkin. Ainda estou procurando. Ora, então, se mexe, seu idiota. Quero elas de volta, ouviu bem? Vou fazer você me pagar por isso, sua puta. Eu juro que você vai pagar. Já me cansei do esconde-esconde. Eu não vou falar. Não. Eu não vou fazer você. Essa está pra lá! E aí? E aí? E aí? Não, eu vou com você. Vai, corre o mais rápido que der. Eu te avisei. Sonhos terminam em choro. Devia ter me ouvido. O que está fazendo? Sai da minha frente. Não. Não desta vez. Eu mandei sair da minha frente ou vou atirar em você. Como ouça. Eu fiz você. Você me obedece. Eu sou seu mestre. Eu vou atirar em você. Eu vou atirar em você. Eu vou atirar em você. Não queria machucar vocês. Ele me programou para obedecer. Quando vi a pequenina arriscando a vida para te salvar, foi como abrir os olhos pela primeira vez. Finalmente pude ver. Eu sei que não tem motivo nenhum para acreditar em mim. Mas eu conheço alguém que pode te ajudar na fronteira. Posso levá-las até lá. Posso protegê-las. Você e a garota. Está bem. Confio em você. Tive tanto medo de te perder.